Hoje o programa TCM Pesquisa apresenta os números da pesquisa TS-2 na cidade de Apodi. Logo depois do cenário político, vamos trazer uma radiografia da cidade, uma avaliação do governo municipal, estadual e federal. A expectativa na cidade é grande para a divulgação dos números. A cada quatro anos, o eleitor precisa decidir quem vai representar no comando de uma cidade estado ou país. E no decorrer deste tempo é comum que ele faça uma reflexão. É por isso que o Sistema Oeste de Comunicação Limitada, TCM TV Cabo Mossoró, encomendou uma pesquisa ao Instituto TS-2 que atua com a emissora desde as eleições passadas para saber como os apodienses avaliam os governos municipal, estadual e federal. Hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem saiu com o mesmo intuito e conversou com pessoas aleatórias que estavam no centro da cidade. As respostas foram bem variadas. Então, Sr. Antônio, como é que o senhor faz a avaliação a respeito dos governos municipal, estadual e federal? O prefeito aqui de nossa cidade, de Apodi, está trabalhando normal, está trabalhando bem. E da governadora também, está bom. Eu estou achando bom, muita gente também está gostando. E do presidente é assim, ele está baleado mesmo, está meio, está muito, assim, trabalhando umas coisas certas e outras erradas, né? O governo municipal, eu estou gostando, porque a cidade está mais organizada. Eu, quando eu precisei da saúde em relação à Covid, eu fui bem assistida. Então, eu só tenho que falar coisas boas do governo municipal. O estadual, eu acho que poderia estar melhor. E o federal, não gosto. Porque poderia estar agindo melhor em relação à Covid, que é o que nós estamos sofrendo tanto agora. Já para o Biraci, todas as esferas precisam melhorar. Segundo ele, esse seria um caminho para que os eleitores voltassem a confiar na classe política. Tanto a esfera estadual, federal, municipal, ela não atende a todas as necessidades da população, ok? Então, para mim, a minha opinião é que ainda há muito o que melhorar dentro do contexto das gestões e que, para que a própria população venha a acreditar mais na questão do fator da política. Vicente pensa diferente. Na sua avaliação, quem tem a menor nota é o governo do Estado e um dos pontos que pesa em sua análise é como vem sendo tratada a pandemia de Covid-19 no RN. O Estado não vem mostrando muita eficiência em relação a tratar bem, né? Ajudar os municípios a vencer a própria pandemia. E no quesito geral também, segurança. E se for entrar em detalhes, eu considero regular, para não dizer ruim. Todos os entrevistados da nossa reportagem responderam a mesma pergunta. E as respostas não influenciaram em nada na pesquisa encomendada pela TCM, que ouviu 583 eleitores do município de Apodi e foi realizada nos dias 24, 25 e 26 de abril. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a atual conjuntura, considerando a margem de erro. Hoje, se é o resultado da pesquisa, a partir das 8h15 da noite é só ficar atento nas plataformas de transmissões. Pacote compacto, canal 14.1, pacote família, canal 10. No site, tcmplay.tv.br, no aplicativo, tcm10play ou então na rádio 98FM de Apodi. Tchau, tchau.